Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram parir Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia piroca e eu cabuceto Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Tá botando meu copo Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda O xereque ainda tá no brilho, não quer fudir O xereque ainda tá no brilho, não quer fudir Pega xereca pro DJ Demi Pega xereca pro DJ Demi Pega a visão, PH Shake do Youtube É outra parada, entendi É só áudio pornográfico Pega a visão, PH Shake do Youtube Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram parir Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhar tava havia piroca e eu cabuceiro Tudo em chamado Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Tá botaram meu copo Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda O xereque ainda tá no brilho, que é fudente O xereque ainda tá no brilho, que é fudente Pega xereca pro DJ Demi Pega xereca pro DJ Demi Esse é o PH Shake O ancho do momento